Olá, sou Thalita Menezes, a sua professora de Tribal Fusion. E hoje eu vou te ensinar a como fazer isolamentos bem definidos no Tribal Fusion. Primeiro, o que seriam os isolamentos? Seriam mexer uma parte do corpo sem mexer a outra. Como, por exemplo, o quadril, fazer movimentos em diferentes formas sem mover o ombro. Ou sem mover os braços, ou sem mover a cabeça, e por aí vai. Esses são os isolamentos, ou também isolations. A questão é que muitas pessoas têm dificuldade de fazer esses isolamentos bem definidos. Caracterizar bem cada uma dessas partes e trazer uma força ao fazer o movimento, no momento que a música pede para ser mais forte, ou fazer até lento, no momento que a música pede e sugere para que seja mais lento. Em todas essas duas situações, há uma exigência muscular. E é necessário um entendimento das estruturas que funcionam e como ativar essas estruturas, para que então isso seja direcionado para a estética final, que é o que a gente quer ver. E aí, para fazer os movimentos marcados e os movimentos lentos, é necessário uma força de explosiva, uma força de explosão, pá, ao mesmo tempo ter mesmo uma força grande, pá, uma força rápida, e uma força de resistência, aquela que você consegue manter por mais tempo. Isso aqui vai caracterizar os movimentos rápidos, súbitos, e essa contração muscular, os movimentos lentos. É exatamente o que acontece aqui nessas mãos, porque os dedos também estão sendo movidos por estruturas musculares. Contração com força e rápida. Contração lenta e resistida. Não é um lento frouxo, é um lento bem definido. Então, você precisa ali de ter essas musculaturas desenvolvidas, mas antes de desenvolvê-las, é necessário também ter uma consciência. E aí, a gente quer mover o quadril, ou quer mover o ombro, mas às vezes não sabe qual musculatura tem que contrair, relaxar, qual musculatura tem que atuar naquela região. E para cada direção e forma de movimento, são musculaturas específicas. E esses movimentos podem ser na horizontal, pode ser na vertical, pode ser circulares, pode ser em ondas, pode ser tremidos. Certo? Então, vou dar a dica para vocês, para vocês treinarem daí. E aí, para a gente fazer a movimentação de encaixe pélvico, precisamos contrair aqui a abdômen na parte inferior. Ok, mas como eu sei, como eu sinto, como eu consigo contrair, sensibilizar essa região? Primeira coisa, toca nessa região, sente, isso estimula a sensibilização. Aperta, procura sentir as texturas, o formato, e vai dando o comando. Olha, vamos começar, hein? Acorda aí, é você que eu quero ver se mexendo. E aí, uma movimentação que dá para a gente sentir essa musculatura contraindo, é elevar a perna. Trazer a perna para perto da barriga. Então, levanta devagar para você perceber bem como que isso acontece. Sustenta. Tenta concentrar mais força ainda nessa região. E trocou. A perna pode estar mais relaxadinha, tá? Não precisa forçar a coxa, mas sente que esse movimento de elevar a perna vem por essa ação abdominal. Uma outra forma de você experimentar é tirando as duas pernas. Só que você vai ter que estar deitada. Quando as pernas estão flexionadas, você sente uma forcinha. Agora, se você esticar, você vai sentir muito mais. Então, a sensibilização vai ser maior. Desce devagar. Você pode até sentir o seu corpo tremer. Sobe devagar. Isso. Um simples exercício já é o suficiente para você se sensibilizar e aumentar a sua percepção dessa região. Mas, quanto mais você faz, você estimula o aumento da força. E aí, mais forte será o seu movimento. O resultado disso é... Percebe que, quando eu faço esse taque, a minha coluna quer vir um pouco. Então, para a gente evitar isso, a gente vai colocar mais um componente auxiliar. Que é a contração do glúteo. Então, a gente vai contrair os dois glúteos. Taque. E taque. E taque. Talita, estou pensando em contrair o glúteo, mas não vai o glúteo. Como que eu sensibilizo essa região? Aqui, ó. Esticando a sua perna atrás. Subindo. Põe a mãozinha lá e sente. Tá durinho agora? Então, quer dizer que tá contraído. Desce devagar. Repete o processo na outra perna. Sem pressa, vai sentindo a contração acontecendo. Na subida. E a musculatura relaxando devagar na descida. Quando estiver relaxando, faz lento para você sentir que é um músculo que ainda está resistindo. Ele não relaxa de uma vida. Ele não solta. Ele vai descendo, sustentando aquilo. Não larga. Sustenta. É essa qualidade de movimento que a gente vai trazer para a nossa dança. Então, outra forma também é você agachar. E quando subir, pensa. Não é o joelho que vai me subir. É apertar o bumbum que vai fazer eu esticar a minha perna. E vai apertando. E desce. E aperta de novo. E desce relaxando. Aperta de novo. E desce relaxando. Certo? É possível contrair o glúteo sem fazer todas essas movimentações? É. Se você já tem a consciência da musculatura, você contrai sem precisar fazer isso. E essa contração que você vai colocar na hora de encaixar o quadril. E aí, agora é uma contração bem forte e bem rata. No susto. No susto. Relaxa. 7, 8 e... 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 7, 8 e... Relaxa. Mais rápido e forte. Tenta colocar mais força. À medida que você vai treinando, seu músculo vai ficando mais forte e o movimento vai tendo mais impacto. E você vai tendo possibilidade para escolher entre muito forte, bem definido, bem marcado, como tranquilo, calmo, bem sustentado. Ok? Isso foi um exemplo para a gente fazer esse movimento. Como que a gente faz, então, uma elevação do quadril? Pensa o seguinte, tem dois pontos. É no meio desses pontos que acontece a contração. Então, o movimento vai acontecer aqui. É algo em cima dele que vai puxar. Então, é abdômen lateral. Como que eu faço para sentir essa musculatura contraindo, sem eu mover outras partes? Aqui, ó. Apoia lá na parede e levanta a sua perna. Você vai sentir o bumbum, claro. Mas também vai sentir aqui, ó. A cinturinha. Pega nela e percebe como ela está mais rígida. Sustentou. Pode até aumentar a forcinha. Tac, 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 tac. Desce devagar. Faça isso quantas vezes achar necessário. E você pode seguir o treino, fazendo a contração, mesmo sem precisar subir a perna. Contrai, 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 contrai. Chegar mais perto, talvez consigam ver. Contraindo essa região para subir o quadril. O mesmo acontece para o outro lado. E quando eu quiser, Thalita, fazer aqui, ó. O isolamento com o ombro. Frente, trás. Sem, inclusive, mexer o braço. Você vai sensibilizar aqui, ó. Meio das costas. Como que a gente acorda essa região? Traz os braços lá para trás. Ao máximo. Pode trazer os dois, inclusive. Como se fosse bater palma. Lá atrás. Levando a cabeça. Você vai conseguir sentir já uma dorzinha nas costas. Que bom. É sinal que a sua musculatura já está mais sensibilizada. O próximo passo é condicionar. E aí, você faz várias vezes. Sustenta nessa força. E vai ficando cada vez mais forte. E assim, você faz essa mesma contratura. Essa contração. Sem precisar levar o braço. Fixa a mão na cintura. E faz a força lá que você já sabe fazer. Faz a força. Faz a força. E assim, você vai mobilizando essas regiões que não são do objetivo mexer. Mobiliza o braço. E vai só o ombro. É como imaginar você dançar dentro de uma caixinha. Nada mexe. Está tudo engessado. E você quer dar foco apenas numa região. Para trás ou para cima. E aí, você vai perceber. Se eu fico aqui no movimento e faço força, o que é que eu sinto? Essa região. É essa musculatura que contrai. Tudo que eleva o ombro aqui vai contrair essa região. E eu posso fazer isso com um simples levantar de braço. Que é fácil de entender. Vai falar que tem que se escraportassem sua mão na平ã estájeada. Então, vai lá. E aí E aí